Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Já está na cadeia João Maciel Alves Neto, acusado de assassinar a estudante Thais Naira Menezes Gomes, de dezessete anos. Crime ocorrido no município de Autos, cidade localizada a trinta e seis quilômetros ao norte do estado. A prisão foi decretada pela doutora Andréia Parente Lobão Veras, juíza da comarca do município. Os policiais do décimo quarto distrito policial deram cumprimento. Ele foi transferido hoje para um presídio no município de Autos. Eram nove e quarenta da noite do último dia vinte e sete de junho. A vítima Thais conversava com o namorado na calçada da rua Jaime Rosa, exatamente nesse local. Eduardo Alcides, o namorado era o alvo do assassino. Ele estava aqui conversando com a namorada. De repente, dois jovens surgem na esquina de moto, tudo muito rápido. Aqui eles começaram a atirar. O namorado foi atingido no ombro. A jovem de dezessete anos tentou impedir que o namorado fosse assassinado. Foi morta nesse local. aqui já colocaram areia, mas ficaram as marcas do sangue. A gente vê aqui ainda uma vela. Olha, aqui também marcas de bala no muro. Aqui onde o crime aconteceu. A estudante Thais Naira Menezes Gomes, de dezessete anos, tinha um relacionamento de aproximadamente três anos. A família não aceitava. A avó estava indignada. Tinha falado várias vezes que não dava certo o relacionamento. O Eduardo, que seria o alvo, seria o homem assassinado no dia vinte e sete aqui, quando estava com a namorada, tinha acabado de sair da cadeia. Aproximadamente quinze dias. E tinha rixa com o assassino, que é o João Maciel Alves Neto. O João disse que estava sendo ameaçado de morte pelo Kuandu, como é conhecido o Eduardo, que seria o jovem assassinado. Você foi para matar o seu rival ou foi a moça? Eu estava sendo ameaçado de morte pelo cara. O cara estava ameaçando eu, minha mãe, minha família todinha. Ele estava preso, mas da cadeia mandava ameaças? Não, ele estava fora. Ele estava fora, ele pegou e ligou para minha mãe e falou que ia me invadir o barraque e me matar e tudo. E o Júnior é ladrão, todo mundo sabe que ele é ladrão e tantos e tudo. Eu já... Você tinha intenção de matar a garota? Jamais, por que que eu ia matar ela? Você conhecia ela? Conhecia, gente boa. Estou até com a consciência pesada, porque eu não tinha nada contra ela. Estou arrependido, portanto, de ter matado a pessoa errada? Eu tenho matado ela, ela. Ele não, né? Não, ele não. Se fosse ele, eu não estaria arrependido, não. Agora ela, eu estou, porque ela é uma pessoa de bem e ela não merecia ter morrido por aquele safado, não, que ele não serve, não. A investigação que foi feita aqui no distrito é que o João Maciel e Eduardo eram parceiros de alguns crimes praticados na cidade e na região. E houve uma desavença entre eles e o João Maciel, como estava preso, saiu da cadeia e foi lá vingar, porque segundo a investigação, o Eduardo entregou ele, como diz na gíria do crime, né? E ele foi matar o Eduardo e nesse dia estava o Eduardo com a namorada, a Thaís, e a Thaís entrou na frente do tiro, defendendo o Eduardo. Mas foram mais de um disparo, inclusive um deles atingiu o Eduardo no braço e um deles causou a morte da Thaís. Ele vai ser encaminhado agora para o presídio aqui do município? É, o presídio de alto, vai ser encaminhado agora.